Qual é a origem do pastorado feminino? Se você quiser encontrar a origem, não procure em Paulo ou em Pedro. Procure pelas feministas. Ali está a origem do pastorado feminino. Ana Carolina Campagnolo, em seu livro Feminismo, Perversão e Subversão, ela diz o seguinte. As primeiras insinuações e apologias ao sacerdócio feminino dentro das igrejas começaram justamente com essa mulher, a feminista, Elizabeth Stanton. Começa ali, que era antipática aos dogmas cristãos. Wayne Gruden, em seus dois livros, Feminismo Evangélico e Confrontando o Feminismo Evangélico, ele mostra esse dado histórico interessante. Até 1850, não havia uma pastora sequer em todo o mundo. No século XIX, começa a surgir o que é chamado de a primeira onda feminista. E aí, então, de 1850 até 1950, 98% das igrejas se mantinham assim, sem permitir o pastorado feminino. Mas já havia 2% ali, o que é explicado pela primeira onda feminista. Mas aí, então, na década de 60, nós temos a segunda onda feminista. E aí, meu amigo, começam a surgir milhares e milhares de pastoras espalhadas pelas igrejas. Veja o que diz Wayne Gruden. Antes do advento das publicações feministas evangélicas, nos anos 1970, as passagens polêmicas de hoje sobre as mulheres no ministério não eram consideradas obscuras. Esta passagem que eu li aqui pra você, não permito que a mulher exerça autoridade de homem, ele diz, ninguém, antes do feminismo, considerava que essa era uma passagem difícil. Tanto é que a igreja se conservou por 19 séculos sem ordenar uma mulher sequer ao ministério. E aí, como eu já citei pra vocês, ele pergunta, onde há na Bíblia toda, na Bíblia toda, um só exemplo de mulheres ensinando publicamente ao povo de Deus congregado? É, às vezes as pessoas, elas, às vezes não, constantemente, elas querem argumentar comigo sobre isso, elas citam Débora, cita não sei quem, e eu vou falando, tá, pastora, cite uma pastora, sacerdotisa, apóstola, presbítera, vai, vai, cita. Não, mas Raquel, Raquel, de bicho, gente, ela foi... Uda, profetizou, não era pastora, não era sacerdotisa, não era. Cite-me um exemplo apenas. Cite-me um exemplo.